Eu preciso dizer, fizemos muitos shows juntos com o Nelson, o Nelson continuou com a gente, e todos os outros, enfim, já naquela época nós dávamos samba para os animais, e são os direitos humanos também dos animais, nós sabemos que os animais não são mais, nós somos todos prontos, nós somos todos prontos, nós somos todos prontos. O Homem Antiga A cobra, o jabutinho e o leão Olha o macaco no céu Não é macaco, baby É meu irmão Porém, durou um pouquíssimo tempo Nessa incrível condição Pois o homem rei do planeta Lá não fez sua careta E começou a sua civilização Agora já é tarde Ninguém Nunca falta Jamais O jeito É tomar esse foguete É comer esse foguete Quando um território Pra um E a girafa É o ultrassom É o hipopótamo O elefante Que animado existe? Giga a mão A lula A lula A lula A lula O sujeito E a fute E a fute E o menino E o menino E o menino O menino faz Caralho, nos arrependemos E o menino A lula 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 Obrigada.